Música Tem várias injustiças que a gente sabe que tem muita gente que nem deveria estar lá, né? E quem deveria estar lá está aí andando de jatinho e roubando de nós todo dia. Música Adriana Barbosa de Souza, nasci dia 21 de abril de 1992. Sou daqui de São Paulo mesmo, nasci na Zona Sul e agora eu moro na Centro-Sul. Ah, eu brincava pra caramba, porque eu sempre moro em vila até hoje. E vila que ainda mora muita criança. E na época era, tipo, brincar com 20 crianças, assim, saca? Brincar de esconde-esconde nos corredores da vila, assim. Inchala, vila, mas é quebrada mesmo. E aí eu me lembro de brincar pra caramba, assim. Graças a Deus, deu pra aproveitar bem a minha infância. E lembro de ter muita música na minha casa também. E isso cooperou pra caramba pra eu fazer música hoje, né? Meu pai, ele era baterista porque ele não exerce mais. Mas aí parou, né, pra cuidar da família e tal, né? E eu tenho um tio que é cantor, que vive disso desde sempre, nunca trabalhou de outra coisa. E agora ele trabalha lá na Bahia com música. E aí minha mãe também arranha o violão, assim, canta. Então, tem várias pessoas, irmãos do meu pai que cantam também, mas que não seguiram, assim, a carreira de artista e tal. Mas tem muitos músicos. O rap foi apresentado pra mim na vila, né? Que aí todo mundo escutou vários tipos de música tudo junto ali, uma casa grudada na outra. Mas os meus tios, eles já gostavam muito de rap, os irmãos da minha mãe. E eu morava do lado, bem do lado mesmo, parede com parede, praticamente, de um tio. Que ele vivia ouvindo Chegue, Bonnie Thugs e N. Ginaldinho. E eu gostava do que eu tava ouvindo, assim, a batida, né? Porque eu não entendia o que tava falando e tal. Principalmente coisa americana, assim. Mas eu gostava da batida e tal. E aí eles foram vindo e eu fui curtindo. Aí começaram a ouvir Racionais, começou a ouvir Racionais, Expressão Ativa, Realidade Cruel. E aí foi entrando assim na minha vida. Mas, de fato, eu conheci o que era o rap nacional e o hip hop quando eu conheci a Batalha de Santa Cruz. Que aí eu tinha 14 anos já. Cara, eu não sabia. Teve um período que eu queria fazer alguma coisa com música. Mas não era assim, ó, meu sonho é ser cantora, sei lá. Eu achava muito distante da minha realidade. De várias formas. De financeira, de realidade, tá ligado? De ser preta e tal. Eu falava, ah, como é que você... Não é fácil ser cantora, ainda mais, né? Sendo quem eu sou, de onde eu vim e tal. Então isso era muito distante. Aí eu começava a pensar coisas mais perto, assim. Sei lá, ter uma loja de roupa. Quando eu era criança, eu ficava pensando em ter uma loja de roupa. E era coisas assim. Não tinha uma coisa assim, tipo, vou crescer e ser aeromoça. E ser... Não tinha, assim. E eu acho que meio que isso ajudou também pra quando eu conheci a música, de fato. Falar, é isso aqui. Pra ter a certeza mesmo, sabe? Primeiro emprego foi de recepcionista. Tinha 16. Era jovem cidadão o nome do projeto. E eu tinha 16 anos. Depois já fui secretária, já trabalhei em telemarketing. Meu último emprego foi monitora de transporte escolar. Barra tia da van, né? Fiquei três anos, três anos. Fazendo música. Tudo isso trabalhando e fazendo música junto. E fiquei três anos lá, ainda fazendo música. E eu saí faz dois anos só. Mas eu trabalhava esse emprego principalmente por conta de ser flexível o horário. Por ser transporte escolar. Tinha tempos de pausa e eu ia pra estúdio, tipo, gravei... Primeira coisa que eu fiz com o Emicida foi assim, tipo... Saí a uma, corri pro estúdio, gravei. Quatro, eu tava de volta pra trabalhar. Quatro de amor. Por onde passei. Esquinas e vielas por onde passei. Desde criança eu gostei muito de cantar, de aprender as músicas e de dançar e de ficar no espelho, sabe? Coisas de criança também, assim. E aí eu percebi que eu falei, ah, chegou um momento que a minha voz não é feia não pra cantar. Só que foi na escola, assim, que eu me liguei, tipo, nossa, acho que eu posso cantar coisas, assim. Foi nessa mesma época, com 13, 14 anos, que eu tava com fone e eu tava cantando com uma amiga, uma música. Que eu acho que era da Rihanna, até. E a gente lá cantando e tal. E eu não percebi que tinha gente ouvindo, que eu tava de fone. E aí um amigo, Luan, até, que ele lembra disso até hoje. Ele pegou e, tipo, falou pra sala inteira, assim. Ele parou e falou, gente, escuta a voz da Drica. Não sei o que. E eu fiquei em choque, assim, tipo, você tava ouvindo? E aí a partir desse dia eu parei de ter tanta vergonha, na real. Então foi bom ele ter explanado. E aí eu comecei a pensar, poxa, acho que eu posso cantar, assim. Minha mãe também falava, ah, essa voz é bonita, meu pai. Coisa de família. Só que como é família, você fica assim, ah, meu, vocês estão fazendo eu me sentir bem. Não é assim, assim. Aí quando eu vi uma pessoa de fora falar, poxa, essa voz é bonita e tal. Aí eu comecei a perder a vergonha. E prestar atenção e parar de ter vergonha de cantar mesmo. Às vezes eu cantava errado. Quando tem um monte de gente cantando uma música, assim, você canta meio desafinado de propósito. Eu fazia isso pra ninguém achar que, sei lá, tá se achando porque sabe cantar. Uma besteira, mas enfim. Mas foi depois desse dia aí da escola que eu, tipo, poxa, acho que eu posso cantar coisas, assim. E aí quando eu comecei a compor, que eu falei, poxa, acho que dá pra eu fazer uma coisa meio Lauren Rio, assim. Então foi minha primeira inspiração pra escrever como eu escrevo hoje, assim. De juntar. Não, é, eu fazia, eu fazia, pegava a música do Usher, assim, Destiny's Child, e fazia a versão brasileira das músicas. Assim que eu treinava a minha composição. Ia, tipo, falando do menininho que eu era apaixonado, alguma coisa assim. Mas era tudo pra mim mesma. E aí quando eu conheci o rap, eu falei, poxa, acho que eu posso colocar isso agora de uma outra forma. E aí comecei a escrever rimas. E como eu queria cantar também, comecei a fazer, tipo, rima e refrão. Aí depois, ó, poxa, dá pra fazer um verso cantado, um pouquinho de rima. E aí fui ouvindo mais Lauren Rio e conhecendo outras artistas também. E fui juntando tudo, misturando. Ai, a rima que eu escrevi eu não lembro. Eu lembro a letra, acho que a primeira, a primeira eu não vou lembrar. Porque faz muito tempo. Mas eu lembro que eu escrevi um, na Burn, do Usher. Eu fiz uma versão portuguesa, foi a primeira. Ah, eu não lembro. Pior que eu não lembro, juro, não lembro. Qual a primeira que você lembra? Nossa. Ah, da Ciara, Like a Boy. Tipo, fiz a versãozinha lá. Tipo, um bagulho assim. Um R&B versão portuguesa, assim. Tipo, uma brisa minha. Mas era uma forma de treinar a escrita. E botar o sentimento para fora. Então, eu tava num momento de entender que eu sou uma mulher preta. E como eu devia me posicionar diante do racismo que eu enfrento desde sempre. Assim como todo homem e mulher preta. Mas entendendo como colocar isso na minha música também. Então, o Mandu me veio num momento crucial. Assim, super especial. Pra mim, até hoje, é muito intenso cantar ela. É um grito mesmo, saca? E aí mudou. Mudou muito a minha forma de escrever. E também de falar mais sobre isso. Porque eu tava entendendo que eu preciso falar mais sobre isso nesse momento. E o alcance também foi maravilhoso. Foi uma porta ótima, assim. Que abriu tanto pra mim quanto pros outros meninos que estão na música também. A Micida foi muito foda, assim. Em chamar a gente pra esse evento que é a Mandu me, né? Eu não sou meu evento. Foda. Mas mudou, sim. E eu fico muito feliz que mudou. Porque se mudou quer dizer que eu também me encontrei de alguma forma, né? Então, pra mim, é maravilhoso. Nossa, eu adoro cinema. Vou muito. Meu namorado também gosta muito. E aí a gente assiste muita coisa, tipo, aleatória. Às vezes, ah, vi um filme, vi uma sinopse ali. Vamos assistir, vamos ver qual que é. Mas um filme que eu achei lindo, assim. Foi Moonlight, assim. Eu achei lindo. Eu achei a história linda. Achei super necessário de ter um filme que fale sobre isso. O filme de uma rapper também, o Rochelle Chante, que foi a primeira mulher a fazer um disco de rap. E a história dela é super foda também. Tem até no Netflix. É, ixi, muita coisa. Tem o doc da Nina Simone. Da, quem mais, gente? Da Maya Angelou. Gente, assiste tudo isso. É maravilhoso. É, eu gosto muito de ler também. Mas, depende do dia, assim. Às vezes eu quero ler uma coisa, uma ficção. Acho que é uma história legal. Às vezes eu quero ir lá pro autoconhecimento um pouquinho. Entender como a nossa mente funciona. E aí eu vou ler coisas que eu acho que é legal de me interar, assim. Eu adoro biografia de artistas que eu admiro. Eu gosto muito de saber como eles pensam, como eles criam. E como foi a vida deles. Porque isso influencia muito na música, né? Ó, eu vou falar um livro que eu achei incrível. E que me ajudou a escrever Camélia, aliás. Foi Na Minha Pele, do Lázaro Ramos. Que foi muito mais profundo até do que eu pensei que seria. Quando eu comecei a ler, falei, ah, é uma biografia sobre a vida do Lázaro. Que eu acho que é um ator incrível, um artista incrível. Mas foi muito mais profundo. Porque ele entrou realmente nessa questão racial, assim. E eu consegui me colocar um pouco, assim, no lugar dele. E entender como é que é estar nesse meio artístico. Sendo preto. E quanto é complicado você também criar seus filhos pra enfrentar isso. Então foi muito profundo. E também me deu o tema de... A história sobre Camélia. Pra me dar a música Camélia. Então foi super importante. Eu tô indicando ele pra todo mundo agora. Eu sou muito fã da Beyoncé, né? A louca. Então eu tô ouvindo muito o do The Carters, né? O novo deles. Everything is Love. Mas eu gosto muito de ouvir outras coisas. Além de rap, assim. Eu escuto muito House Music. Eu adoro. Sofo House. Mas os discos, assim, que eu tô ouvindo muito é o Malibu e o... É Venice que fala? É Venice? Do Anderson Paak. Da Solange também. A Solange Nose. O álbum dela é incrível. A Yann DGB, que é uma artista maravilhosa. Maravilhosa. Ela acabou de lançar uma mixtape muito foda. Tirando minhas amigas lindas, que eu sempre escuto muito. Tossa é a Reis Altiniz, que acabou de lançar um som também com um clipe lindo. E aí eu fico lá no play, até pra decorar, pra cantar junto com elas. Eu lá no público, gritando, assim. Mas eu gosto muito de ouvir música. E eu tô sempre com fone. Sempre, sempre, sempre. E vou morrar, pode crer. Camélia resgatando mente. Quebrando as correntes que prendem você. Dificilmente eu coloco um tema primeiro. Às vezes vai pelo que o beat tá passando, assim. Porque eu ainda não produzo, né? Então, às vezes eu falo, ah, eu quero um beat. E aí vem um beat, eu sinto ali o que tá vindo naquele beat. Se eu sentir que eu tenho algo pra falar, eu já falo. Mas são poucas vezes que eu defino, assim. A Camélia eu defini que eu queria falar sobre questão racial. E de ser mulher e mulher preta. Mas é raramente, assim. Eu gosto de realmente sentir o que o beat tá passando. E aí sentir o que tem a ver com o que eu tô passando no momento. Mas é bem simples, assim. Eu acho que não tem muita dor de cabeça, não. Eu gosto de escrever já em cima do beat. Porque aí é mais fácil pra desenvolver melodia. Mas já chegou a inconsequente, por exemplo. Eu criei uma melodia em cima de um beat gringo. E aí eu fui atrás do D-Cass. Que é o amigo que fez a melodia dela, assim, no violão. Tocou a harmonia dela no violão. Pra ela virar a música inconsequente, assim. Mas é causas mais raras. Normalmente eu pego o beat, sento ali e... Muita coisa. Muita coisa. Eu tô num processo há muitos anos. Que eu acho que a maioria das pessoas estão. E principalmente nós mulheres. Por várias questões. A gente se aprisionada de várias formas. Na sociedade, enfim. E aí eu comecei a entender que pra minha música levar a mensagem que eu quero. Eu precisava me entender, assim. Real. Entender quem eu sou. E o que eu sinto. E não ter vergonha de... De sentir. De demonstrar. Enfim. E me entender até pra eu absorver as coisas melhor. Pra conseguir colocar na minha música, assim. Então eu já tava nesse processo. De me entender como mulher preta. Que mesmo sendo óbvio que eu sou uma mulher preta. Mas quando você realmente entende quem você é. E essa questão da pele. O quanto ela é dolorosa pra gente. Desde sempre. Desde a infância. Mas como você tem que encarar o racismo, assim. Define muita coisa. Quando você entende isso. Então eu já tava em todo esse processo. E aí quando eu fui pra fazer o EP. Eu falei. Meu. Eu preciso botar essa coisa pra fora. E foi meio difícil. Porque são poucas faixas. E eu tinha que meio que... Externar isso. Só que também manter o... Um conceito. Cada música tem um tema e tal. Mas eu acho que deu certo. Mas essa coisa de mostrar o que eu tô sentindo mesmo. Assim. De colocar pra fora. Eu falo tipo do dia a dia. Falo da inconsequente sobre relacionamento. Falo na espelho sobre minha visão da vida. Da melanina sobre se divertir também. Então eu quis falar um pouco de cada coisa. Assim. Que faz parte da nossa vida. No dia a dia e tal. Eu acho que rolou. Mas pra mim. Eu... Como eu escrevi pra mim. É ainda mais profundo. Assim. Cada linha. Por mais simples que seja. Pra mim. Tem um significado tipo imenso. Vivando e vivendo. Hoje é chão, chão. Hoje é chão, chão. Se liga, jão. Dona da minha vida. Eu que escolho. Eu sou. Na maior parte do tempo. Eu tento. Tento me manter feliz. Grata. Acho que a gratidão. É o que... O que faz eu ver a felicidade. Em tudo que me acontece. Às vezes até nas tretas. Você acaba vendo que tem que passar por aquilo. Pra que algo bom aconteça. Depois. E aí. É esse ciclo de aprendizado. Se... Felicidade pra mim é isso. É viver. É sentir. É estar presente. É viver. Acompanhar das pessoas que eu amo. Conhecer. Criar. Então eu sou feliz. Se você assistiu. Você já deixou seu like aqui embaixo. Já se inscreveu no canal. Então corre. Curte. Se inscreve. E segue o Fino da Zica em todas as redes sociais. Twitter. Instagram. No Facebook. Me segue também no Instagram. No Twitter. Arroba Drica Barbosa. Facebook. Barra Drica Barbosa. E a gente se vê. Certo? Tamo junto. Tamo na corrida com várias conquistas. Diva. Aldeimiga. Não mexe com as mina. Não mexe com as preta na pista. Aldeimiga. A ginga predomina. A ginga predomina. Melanina. A ginga predomina. A ginga predomina. Melanina.